Hoje, como nunca antes, convido-os a rezar. Que suas vidas se tornem uma plenitude de oração. Sem amor vocês não podem rezar. Por isso convido-os, antes de tudo, a amar a Deus criador de suas vidas. Depois, reconhecerão e amarão a Deus em todos, como Ele ama vocês. Queridos filhos, é uma graça eu poder estar com vocês. Por isso, para o bem de vocês, aceitem e vivam as minhas mensagens. Eu os amo e por isso estou com vocês para ensinar-lhes e conduzi-los a uma vida nova, a vida da renúncia e da conversão. Somente assim descobrirão a Deus e tudo o que agora está distante de vocês. Portanto, filhinhos, rezem.